Mateus capítulo 6, versículo 22 A candeia do corpo, candeia significa o mesmo que lâmpada, né? A lâmpada do corpo são os olhos De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, o Senhor Jesus comparou os olhos como uma lâmpada Que, quando eles são bons, ela está o quê? Acesa Quando os olhos são maus, eles ficam, ou eles estão o quê? Eles são como uma lâmpada o quê? Apagada Veja só, vai ali, Luciano, por favor, no interruptor do batistério Imagine ali, por exemplo Está vendo ali o batistério? Como é que ele está? Aceso ou apagado? Aceso Por que o batistério está iluminado? Porque as lâmpadas estão acesas Quando os olhos de uma pessoa são bons Como que ela fica? Iluminada Mas, repare só Apaga aí, Luciano, por favor O que aconteceu com o batistério? Ele ficou escuro Porque as suas lâmpadas se apagaram Então, o que acontece quando uma pessoa tem maus olhos? Ela fica como? Apagada Ela fica escura Quando você conversa com uma pessoa que tem maus olhos Quando você convive com uma pessoa que tem maus olhos Você sente naquela pessoa o quê? Escuridade E quando uma pessoa tem bons olhos Acenda aí, por favor Quando você conversa, convive com uma pessoa que tem bons olhos O que é que você sente? O que é que você percebe nela? Você percebe luz Você vê luz na pessoa Você vê um espírito bom na pessoa Entende assim ou não? Então, o bispo Macedo até costuma dizer Que você quer medir a sua espiritualidade Basta avaliar os seus olhos Porque quanto pior eles tiverem Pior está a sua espiritualidade Mas, por outro lado Quanto melhor forem os seus olhos Isso é um sinal De que a sua espiritualidade está indo bem Amém? Mas, o que é bons olhos? O que Jesus quis dizer quando ele disse Que nós temos que ter bons olhos Eu dividi em três coisas Em três tipos de bons olhos Bons olhos em relação a situações Bons olhos em relação a nós mesmos E o mais conhecido de todos Que é o bons olhos em relação Às demais pessoas Então, vamos começar pelos bons olhos Sobre situações Você sabe que nós vivemos Todos os dias Situações diferentes E em todas as situações Existem os lados positivos E o lado negativo Você concorda comigo? Quem tem bons olhos Procura sempre ficar fixo No lado positivo das coisas Mas quem tem maus olhos Está sempre preso ao quê? Ao lado negativo A pessoa que tem bons olhos Ela consegue ver coisas boas Até nas coisas ruins Que lhe acontece Mas quando a pessoa tem maus olhos Até quando as coisas boas Acontecem Ela consegue enxergar Coisas ruins Eu vou dar um exemplo Eu vou dar um exemplo Para você na Bíblia Você conhece a história de Jó Não conhece? Vamos colocar aí O caso de Jó E a sua esposa Você conhece a história de Jó Sabe que ele Era um homem íntegro Reto Temente a Deus E se desviava do mal E o que aconteceu Mesmo tendo O caráter que ele tinha Mesmo temendo a Deus Como ele temia O que aconteceu? Ele perdeu tudo Uma coisa É você perder tudo Quando você Se desvia da fé Quando você Quando você comete Quando você Cai em tanta ação Então a pessoa Perde tudo E ela Poxa vida Eu errei Por isso tudo isso Está acontecendo Agora vamos nos colocar No lugar de Jó Um homem íntegro Reto Temente a Deus Ao ponto de o diabo Não poder falar Sequer Uma coisinha Sequer dele E mesmo com tudo isso Ele perde tudo Quando isso aconteceu Qual foi a reação Da esposa? A esposa virou Para ele E disse assim Você ainda Conserva A sua integridade? É como se ela Dissesse o seguinte Você temendo a Deus Aconteceu tudo isso E você ainda Continua temendo Esse Deus Você Era uma pessoa Íntegra Reta E Tudo isso acontece E você continua Sendo íntegro E reta Ou seja Ela estava olhando Para aquilo Com bons olhos Ou com maus olhos? Qual foi a resposta De Jó? Mulher Tu falas como louco Eu sei Que o meu Redentor vive E em breve Me levantará Da porta Ele estava Olhando Ele estava olhando Para aquela situação Com bons olhos Ou com maus olhos? Veja só Os dois Estavam olhando Para a mesma situação Mas um Via Com bons olhos E outro Via Com maus olhos Diante disso Você olhar A pessoa ficou Ficou desempregada Tinha acabado De financiar Um carro E ficou desempregada No pior momento Que ela podia ficar Ela olha Para aquela situação Se ela tem maus olhos Ela vai dizer Está vendo? Olha só Outras pessoas Que não são convertidas Ficaram E eu que sou de Deus Fui mandado embora Nem parece que Deus É comigo De que me vale Estar dentro da igreja De que me vale Ser dizimista E essas coisas Me acontecem O que é isso? Mãos olhos Mas se a pessoa Olha para aquilo E diz o seguinte Agora que eu vou Procurar um emprego melhor Bom é que eu não Tivesse ficado Desempregado agora Mas Agora que aconteceu isso Deus vai abrir Uma porta melhor Do que essa Ou Se você já tinha A visão de abrir O seu próprio negócio Você vai dizer Agora é a hora De eu Abrir o meu próprio negócio É agora ou nunca Percebe? Sim ou não? O que é isso? Bons olhos Amém gente? Então quando você faz isso Você fica em luz E afasta o diabo Você afasta Você frustra Os projetos do diabo Amém? Agora É preciso também Ter bons olhos Em relação A si próprio Porque você sabe Que há pessoas Que ela tem bons olhos Das situações Tem bons olhos Do próximo Mas ela não é capaz De ter bons olhos De quem? De si mesmo E um exemplo disso É aqueles espias Lembra daqueles doze espias Que foram espiar a terra? Daqueles doze Dez voltaram E na hora de dar o relatório Para Moisés Eles disseram o que? A terra é boa É tudo aquilo Que Deus falou Que nos daria Mas Não vamos poder entrar Porque Repalhem as palavras deles Éramos aos nossos próprios olhos Como gafanões Então aqueles dez espias Eles voltaram Daquela terra Deslumbrados Deslumbrados Com a terra Mas ao mesmo tempo Se vendo como? Como gafanões Então eles tinham o que? Bons olhos Ou maus olhos Mas Josué E Caleb Os outros dois Disseram o seguinte Não Subamos e possuamos Porque se o Senhor Se agradar de nós Ele nos dará essa terra Ele tinha bons olhos Ou maus olhos Quem estava em luz Quem estava em trevas Consegue ver a diferença? Sim ou não? Então A pessoa Quando ela olha para ela E ela está sempre se vendo inferior Sempre se vendo incapaz Sempre se vendo Como uma pessoa inferior Às demais Ela está tendo maus olhos Dela própria E por isso Ela fica em trevas Ela fica abatida Ela fica desanimada Você tem que aprender A ter bons olhos A seu respeito também Amém? Porque todos nós Temos defeitos Mas também temos o que? Virtudes Você pode ter os seus defeitos Mas você também tem as suas Virtudes É claro que se você Reconhece os seus defeitos E pode trabalhar neles Excelente Mas há determinados defeitos Que não dá para mudar De repente você diz assim Eu sou velho demais Para muitas coisas Mas eu sou experiente Para muitas Para muitas outras Você pode ter defeitos Que você não consegue mudar Que você não consegue evitar Mas existem muitas qualidades E virtudes em você Que faz de você Uma pessoa especial Mas você tem que olhar para elas Amém? Porque ter bons olhos É olhar sempre para as coisas positivas Para as virtudes E desprezar os defeitos E desprezar as coisas negativas Amém? Agora Quando se trata Do bons olhos Em relação ao próximo É uma das coisas Que mais afeta A comunhão com Deus Das pessoas Dentro da igreja Porque ter bons olhos Em relação ao próximo É você saber lidar Com os defeitos E valorizar as virtudes das pessoas Por que que eu digo Saber lidar? Porque eu não posso dizer Para você o seguinte Que ter bons olhos É não olhar para os defeitos Porque todos nós temos E por isso é inevitável Você vai ver o quê? Defeitos Se você for olhar para mim Se você for olhar para os obreiros Se você for olhar para qualquer pessoa O único que não teve defeito Foi quem? O Senhor Jesus Então Não é ter bons olhos Não é Ou não significa Você não ver defeitos Significa você até vê-los Mas desprezá-los E valorizar As virtudes da pessoa Entende? Se não O Senhor Jesus fazia isso Ele falava com os pecadores Sobre os seus pecados Mas valorizava E olhava para as virtudes Que eles tinham Vamos dar aqui dois exemplos Você lembra de Zaqueu? Está escrito que quando O Senhor Jesus Chamou Zaqueu E disse que queria comer com ele em casa Quando ele foi para a casa de Zaqueu Todo mundo começou a criticar Por quê? Porque as pessoas Elas olhavam para Zaqueu como ladrão Olhavam a Zaqueu porque ele era publicano Porque ele era isso Porque ele era aquilo O Senhor Jesus sabia que ele era ladrão? Sabia que ele era injusto? Mas o que é que Jesus via nele que os outros não via? Sinceridade E um desejo sincero de deixar de ser quem ele era Quem tinha maus olhos não conseguia ver isso Só via o que ele fazia de errado Mas Jesus que tinha bons olhos Era capaz de Saber os erros dele Mas não olhar para aqueles erros E olhar para A virtude que ele tinha de mudar Entende-se ou não? Um outro exemplo muito claro É o da mulher adúltera Que aqueles religiosos Quando descobriram Quando pegaram ela na adúltera O que eles fizeram? Levaram elas para um lugar Diante de todos Com as pedras nas mãos Apontando o erro dela O Senhor Jesus sabia que ela tinha adulterado? Sabia que ela vivia no pecado? Mas o Senhor Jesus viu uma coisa nela Que os outros não viam Jesus viu que ela fazia o que ela fazia Mas que ela estava disposta a mudar Que ela queria mudar Mas só era capaz de enxergar isso Alguém que tivesse o que? Bons olhos Se você não tem bons olhos Você não consegue enxergar nada de bom nas pessoas Se você não tem bons olhos Você não consegue ver coisas Nas pessoas Que só quem tem bons olhos pode ver Às vezes isso acontece no casamento Às vezes isso acontece na família Às vezes isso acontece no ambiente de trabalho Então, por isso O Senhor Jesus fala Que a pessoa que não tem bons olhos Ela fica em trevas E essas trevas Se espalham por todas as áreas da vida dela Muitos casamentos Muita carreira profissional E até relacionamentos com pessoas Até mesmo dentro da igreja São prejudicados Por causa do que? Dos maus olhos Porque os maus olhos Vai levar a pessoa A fazer críticas Julgamentos E aí o que já era ruim Se torna o que? Por isso que logo na sequência Aí de Mateus Alguns versículos à frente No capítulo 7 No versículo 1 O Senhor Jesus disse Não julgueis Para que não sejais julgados Veja Como está ali Uma coisa ligada com o que? Não é uma coincidência Que Jesus começa falando Do bons olhos E depois Se estende para falar do julgamento Não é uma coincidência É porque normalmente O julgamento Vem sempre depois do que? Dos maus olhos Começa com maus olhos E depois vem o que? Os julgamentos E vem as críticas Então Jesus disse Porque com o juízo Com que julgardes Sereis julgados E com a medida Com que tiveres medido Vos tornarão a medir E aí ele diz Olha só E por que reparas tu No argueiro Que está no olho Do seu irmão E não vês a trave Que está no teu olho? Ou como dirás A teu irmão Deixa-me tirar o argueiro Do teu olho E eis uma trave No teu olho Hipócrita Tira primeiro a trave Do teu olho E o que? E então verás Claramente Para tirar o argueiro Do olho Do teu irmão Porque pessoal É inevitável Quando você olha Para o defeito De uma pessoa Você não consegue Olhar para o seu Isso aconteceu Isso aconteceu Isso aconteceu Com aqueles homens Que estavam julgando Aquela mulher A mulher Dútero Quando Jesus disse Quem não tem pecado Tire a primeira pedra Todo mundo foi lá E botou a sua pedrinha No chão E foi embora Porque enquanto eles Estavam olhando Para o defeito Daquela mulher Eles não viam Qual? O defeito deles Porque eles Estavam julgando E condenando Aquela mulher Eles estavam em trevas E não eram capazes De ver o seu próprio defeito Veja o que diz aí No livro de Tito No capítulo 1 Versículo 15 Se você conseguiu Achar O livro de Tito Todas as coisas São puras Para os puros Mas nada é puro Para os contaminados E infiéis Antes O seu entendimento E consciência Estão o que? Contaminados Então quando a pessoa Ela é pura Ela vê pureza Ela vê as coisas Com pureza Pode reparar Uma criança Dificilmente tem maus olhos Porque ela é pura Quanto mais pura A pessoa é Mais ela vê as coisas Com o que? Com pureza Às vezes Você conversa Com uma pessoa E Você Alguma pessoa Faz um comentário Sobre alguma coisa Que alguém disse Com malícia E você diz assim Poxa Fulano está falando isso Eu nem pensei isso Ou seja A pessoa viu Uma certa Malícia Ou uma impureza Numa coisa Que você não tinha Não tinha visto Ou não tinha percebido Então Quando a pessoa Ela é pura Então Ela vê as coisas De que modo Com pureza Mas quando a pessoa Olhe para mim Por favor Quando a pessoa É impura Então Ela vê tudo Com impureza É como aquele exemplo Eu acho que eu já falei Aqui uma certa vez Mas Não me lembro qual dia Pode ser que alguns De vocês não tenham ouvido Aquela história Da senhora Que mudou com o marido Para uma casa nova E ela Foi tomar um café Da manhã Com o esposo Um pequeno almoço Com o esposo E ela olhou Pela janela E viu a vizinha Estendendo o lençol Em casa Num varal de casa Estendal Estendal de casa E ela olhou Pela janela E falou assim Para o marido Olha só Que lençol sujo Como é que pode Uma senhora Dessa idade Não sabe lavar Se quer um Lençol E o marido Ficou o que? Calado Aí então Olhe para mim Por favor Desliga aí O telemóvel Por gentileza Aí então No dia passado Um dia seguinte A mulher foi lá Novamente Estendeu o varal E a vizinha Olhou pela janela E disse Mais uma vez Olha só Como é que pode Se eu tivesse Intimidade com ela Eu ia lá E ensinava a ela Como é que se lava Um lençol O marido O marido Ouvia tudo E não dizia O que? Nada Passado Dois dias Novamente Na hora do pequeno Almoço Está lá Vizinha Estendendo O lençol E a outra Disse Deixa eu ver Se dessa vez Ela aprendeu E olhou Para o lençol O lençol ainda sujo E ela disse Como é que pode Ser um absurdo Isso é uma foto De respeito Com a família Ah bem que se eu pudesse Eu ia lá E lavava aquele lençol Para ela ver Como é que se lava Um lençol Até que um dia Ela foi tomar o café Da manhã Com o marido Novamente E ela olhou Para a janela Viu a vizinha Estendendo o lençol Branco 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 Como a neve E então Ela falou Para o marido Finalmente A vizinha Aprendeu A lavar O lençol Será que Alguém Falou com ela Será que Alguém Chamou a atenção Dela Aí dessa vez O marido Resolveu Falar Não Na verdade Fui eu Que acordei Mais cedo Lavei A nossa janela E por isso É que ela estava Enxergando o que? O lençol Porque na verdade Os lençóis Sempre estavam o que? Rincos Mas ela via sujo Por causa do que? Por causa do seu Da sua janela Que estava suja Então quando a pessoa Tem maus olhos Tudo que ela vê Pela vitrine Do seu olho Pela janela Do seu olho Ela vê com o que? Vê sujo É o que está escrito aqui Para os impuros Nada é o que? Nada é puro Então ela Está sempre fazendo comentários Sempre fazendo críticas E você sabe que Para o diabo Ele só precisa De uma Uma faísca Para causar Um incêndio Então Quando o diabo Percebe Que a pessoa Tem maus olhos E que a pessoa Ela tem esse hábito De fazer críticas Comentário O diabo vai tratar De duas coisas Primeiro Sempre alimentar Manter sempre A pessoa naquele erro Ou seja Sempre colocando ali Situações E pessoas que gostam De ouvir as críticas Para ela estar sempre Podendo Ter alguém Para quem Disseminar As suas críticas Os seus julgamentos Por outro lado Também Para criar situações Ainda piores Ele usa Aqueles secretários Que é o Como a gente Costuma dizer O leve e traz Sabe quem é o leve e traz? É aquela pessoa Que chega assim José É aquela pessoa José Não sabe Não é que a Não é que a Cristina Falou de você Olha Disse que você é assim Você é isso Você é aquilo Aí ele Não vai gostar Vai dizer o que? Ela falou de mim Ela É que é isso É que é isso O que é que o leve e traz Faz? Vai lá Na dona Cristina Dona Cristina No céu Só não sabe O que o José Falou da Sinal Quem está entendendo? Você conhece Gente assim? Conhece Gente assim? O que é que diz Aí no livro De provérbios No capítulo 6 O que é que diz Aí? Versículo 16 Seis coisas O Senhor odeia E a sétima Sua alma abomina Então vamos ver Quais são as seis coisas Que Deus odeia Olhos altivos Língua mentirosa Mãos que derramam Sangue inocente Coração que maquina Pensamentos perversos Pés que se apressam A correr para o mal E testemunha falsa Que profere mentiras Essas coisas Deus o que? Odeia E a sétima Ele abomina Qual é a sétima? O que semeia contenda Entre irmãos Esse tipo de pessoa Que semeia contenda Entre irmãos É que você deve fugir Até porque Uma coisa é certa Se ela falou mal de você De alguém para você Ela também vai falar mal de você Para alguém Você pode ter certeza disso Então esse tipo de pessoa Você deve o que? Fugir Eu costumo dizer Que há um Antídoto Para esse tipo de gente Quando ela Vinha falar Alguma coisa Para você De alguém Você vira para ela E diz assim Vamos orar pelo fone Então o José Ouve Alguém dizer Então o mestre Não é 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 o mestre Aí então Aquela pessoa Diz para o José O José Diz para aquela pessoa Vamos orar Para o mestre Já amarrou o que? Já amarrou o que? Concorda? O mestre E passou Mas e para o meu trabalho Com os incrédulos Com as pessoas incrédulos Como é que eu faço? Uma coisa é você falar Para uma pessoa da igreja Olha Vamos orar pelo Pelo fulano Vamos orar pelo ciclano É uma coisa Mas lá no trabalho Você não pode usar Essa Essa linguagem Simplesmente Mudo de assunto Você não é obrigado A ficar o que? Ouvindo Até porque Mesmo que você Não faça nenhum comentário Aquilo ali vai ficar Instigando você A ter também o que? Olha os olhos Eu acredito que Você já teve Essa experiência De você não conhecer Uma pessoa Presta atenção Você não conhecia Uma pessoa Mas de tanto Alguém falar mal dela Você acabou Olhando para aquela pessoa De um jeito E aí Quando você teve A oportunidade De conhecer a pessoa Você disse Poxa E eu pensava Mal dela De tanto ouvir Falar mal dela Eu acabei Você se sente Até o que? Envergonhado Porque a pessoa Na verdade Não era nada daquilo Mas você acabou Tendo maus olhos dela De tanto ficar o que? Ouvindo Então por isso Você tem que evitar Justamente Para que você Não acabe Tendo maus olhos Mesmo que involuntariamente De tanto ouvir As pessoas falarem Amém? E claro E contar com uma parceria Com o Espírito Santo Pedi a ele Para guardar Nas suas orações Meu pai Me ensina A ter o que? Bons olhos Porque Eu quero ser Como o senhor Eu quero olhar Para as pessoas Como o senhor me olha Eu quero ter Eu quero que Eu quero Eu quero que as pessoas Vejam a tua luz em mim E para que elas Possam ver O senhor em mim Eu tenho que ser O mais próximo Do que o senhor foi Eu sei que nós Nunca Ninguém Nunca Jamais Será como Jesus Mas quanto mais próximo A gente procurar ser Dele Do que ele era Mais As pessoas verão Jesus em nós Amém? Mais nós vamos glorificar ele Mais nós vamos agradar ele Então Por isso Uma das coisas Que é importante A gente fazer Para sermos como ele É olhar como ele O que? Como ele olhava Amém? Com bons olhos Ó Espírito Santo Me perdoe Por todas as vezes Que eu olhei com maus olhos Por todas as vezes Que eu julguei Que eu condenei Mesmo que as pessoas Tivessem razão Para ser julgado E condenado Mas quem sou eu Para julgá-las Diante de tantos defeitos Que eu tenho Ó meu pai Me perdoe Eu quero ter bons olhos E não quero pecar Fazendo nenhum tipo De julgamento Amém? Quem entendeu? Por favor Fiquem de pé Por gentileza